Está no ar mais um Giro Geral, Web TV, feita pra você! Fala galera que acompanha o Giro Geral, Luizinho, Daniel, D3, você já conhece, fenômeno, sucesso, estourado aqui. Luizinho, vamos começar um pouquinho. Meu, mais de mil cidades rodadas, mais de mil shows, como é que é? Não, são duzentas cidades e mil shows, eu dei uma estudada em casa, mas é isso aí, são mais de mil shows, duzentas cidades e três estados. Daniel, eu que fico com essas contas malucas aí, sei lá, cara. É um amigo nosso, inclusive, um motorista nosso, que ele leu uma vez isso, ele leu no site, lá assim, está lá na descrição, dois músicos, oito instrumentos, rapaz, toda vez que ele vai viajar com a gente, ele chega assim, ô rapaz, dois músicos, dez instrumentos, como que é isso aí? Eu li que é dez. Dez instrumentos, é isso? É, tem dia que tem nove, tem dia que é oito, dez, não tem dez. Agora fala um pouquinho do começo da carreira de vocês aí, vamos, eu não quero uma entrevista normal, vamos falar um pouquinho aí como é que foi a ascensão de vocês, como é que vocês começaram, que não é fácil aqui, né, cara? Sim, não, começamos como a maioria das bandas começa, não todas, né, começamos em bar, tocava em restaurante, o povo jantando, não estava nem aí para quem estava tocando, o começo foi bem simples mesmo, como a maioria começa. E depois foi evoluindo, a gente foi trabalhando incessantemente, tocando de quarta a sábado, quarta a domingo, e aí fomos ampliando a carreira, hoje já tem outra carreira, você já é médico, já estamos numa outra história agora. Médico, músico, o que mais? Eu sou piloto de avião também, sou instrutor de voo. O nosso câmera ali é piloto de drone. Eu sou professor de musculação, mas mentira, só músico e médico, só músico e médico. Mas vai falar um pouquinho desse novo trabalho de vocês, Luau? Bom, Luau, a gente, a gente, o último, o penúltimo DVD que a gente tinha gravado foi o Ao Vivo no Parque, era um sonho que a gente tinha de gravar um DVD imprudente, na nossa terra e no Parque do Povo, foi um lugar que a gente, que a gente participou demais, pelo menos na minha infância, o Daniel não, que ele era do gueto aí, do mundo velho aí, ele não era de prudente. Mas eu brinquei demais no Parque do Povo, então era um sonho que a gente tinha como assim, de gravar um DVD no Parque do Povo, e aí depois do Parque do Povo a gente pensou, ficou mais um ano com esse show do Parque do Povo, e começamos a pensar no show do Luau. Foi quando surgiu a ideia de gravar em Epitácio, que na época tinha, tinham parceiros lá, a gente foi lá, viu o cenário, achou que ia ficar bem bacana, e juntou a ideia do Luau com o lugar de Epitácio e rolou, deu tudo certo, é um show que a gente está viajando ainda, e como o Dani já disse, agora já vem um DVD novo aí, porque não pode parar. Esse outro DVD que vocês gravaram no primeiro ao vivo, vocês gravaram com o Kiko Zambianchi, o de Gão e o de Black. Foi outro? Dois amigos meus, de Black, muita gente boa, do Rio e o de Gão, puta gente fina isso ontem, eu vi lá que vocês gravaram com ele. Dois caras que participaram também. Esse já foi o de Bauru, que esse é o segundo DVD. Faz cinco anos. Esse já faz cinco anos. Então, temos o de um gravado ao vivo em Prudente, sei lá quando, Dani? No tênis. No tênis, 2007, o número você viu o que com ele, né? 2009 foi esse de Bauru, 2009, não, foi 2009 o do tênis, por aí, 2011 o de Bauru, 2013 o do Parque do Povo e 2014 o Luau. E agora esse ano já tem outro. Rapaz, é muita coisa pra decorar. Um decora uma coisa, o outro decora outro. Não, não pode parar, a onda passa por cima. A gente tá sempre, pô, estudando e querendo fazer o melhor show e viver disso aí também, que de música é bacana, né? O que vocês estão projetando já alguma coisa pro ano que vem, ou se já tem algum outro trabalho, ou vocês estão só trabalhando nesse novo trabalho Luau? Agora tá meio que tudo parado, o show, em cima do Luau D3, né? Quando a gente grava o Colors, a gente talvez fique uns 2, 3 meses aí pensando em sair em turnê com esse show Colors novo, né? Mas algumas músicas ficam, outras músicas entram, então a gente dá uma mesclada, o que muda totalmente é o palco, né? Nosso palco a gente vai pensar tudo nesse show de Colors, vai ser um troço bem bacana. Vamos pichar o pessoal lá embaixo, essa é a intenção. O pessoal já vem preparado, é Colors ou não é? Mas todo mundo... Banho de tinta, banho de tinta, mais ou menos assim. Então vamos falar um pouquinho, já que ele é o que decora os números, as coisas. Fala a data de show pra gente, então. Fala, quantos vocês estão ganhando por mês? Calma que vai, já que é de número? De números não, mas data de show, você sabe? Agora a gente tá tocando bem menos, com onde a gente vai tocar? Você fala as próximas datas? É, próximas datas, você tem alguma coisa? Então vamos lá, semana que vem, amanhã da Mantina. Amanhã da Mantina é no bairro Tala. Semana que vem... A gente vai vender o jabá, até o hotel vocês vão tocar. Semana que vem, sexta-feira em Bauru, no On The Road. Sábado, dia 17 de setembro, em Pederneiras. Você vai falar o nome dos bairros, que é pra depois a gente ir lá pegar um patrocínio? Isso, vai. O de Pederneiras é no hotel. O de Pederneiras é dentro de um hotel, vai ser uma festa fechada dentro de um hotel. Então não vai ter problema. A gente, em geral, vai lá, porque a gente tá precisando de patrocínio, então dá uma força pra gente também, cara. A gente vai junto. Dali pra frente eu já não sei mais. Mas tá bom já. Rapaziada, sucesso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Ah, legal, legal a iniciativa de vocês também. É que nem a gente sempre fala aqui, a gente já frisou já com outras duplas, que a gente chegou aqui pra dar uma força realmente pras pessoas da nossa região. Legal, legal. Porque não adianta você chegar uma pessoa muito famosa aqui e tal, todo mundo quer autor, quer abraçar, quer tirar foto, mas as pessoas daqui também têm sucesso, têm fama, viajam, é sacrificado a mesma coisa. Isso que a gente quer, a gente quer dar uma força pras pessoas também, cara. A gente viaja bastante, praticamente não toquem prudente, a gente vê a força dos músicos de prudente, das bandas de prudente. Fazendo o que a gente faz hoje de pop rock, em duas pessoas, acho que não tem ninguém fazendo assim no Brasil, sei lá. Então a gente, queira ou não, leva o nome de prudente pro Brasil inteiro e tem muitos, como o Lu e o Robertinho também são daqui de prudente, então a gente tenta não esquecer da cidade que a gente mora e puxar o máximo de gente que a gente conseguir junto, né? É isso aí, galera. Vamos prestigiar o trabalho deles, que é bacana pra caramba, pop rock. É isso aí, mano. Tamo junto na fita aí. Eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Perdendo o meu tempo A noite inteira Briga, separa, quebra a cara e volta a ver Me liga agora, tô te esperando, vai! Vou te contar o que eu tô imaginando Suíte 14 Nós dois te amando e a lua que testemunha Jandando de vela A vida inteira, tô te esperando, vai! O coração dispara, tropeça quase para Me encaixa no seu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Ai, prudente! Eu amei te ver Eu amei te ver Obrigado! Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver